Música Vamos a tener a José querido agora cá José, uma palavra Partido peleadíssimo, buen triunfo Não, não, não Os árbitros é que quiseram que o partido fosse peleado A arbitragem é que quis que o partido fosse equilibrado Porque houve uma diferença muito grande Muito grande, em minha opinião Analisem o partido e mirem Nós fomos superiores para ganhar por um golo só Porque os árbitros quiseram Mira, desde os 16 minutos da segunda parte A sub-19 tem 8 faltas Zero faltas até ao final do partido Mira, várias coisas Um golo, capelota Fora do arco Um penalti e quem faz a falta é o dianteiro Que bate com o Stic no meu defesa E marca um penalti Mira, há coisas que é preciso saber de hockey É preciso andar em hockey há muitos anos para entender isto Mas eu entendo Eu só quero dar os parabéns aos meus jogadores Porque jogarmos contra 7 E ganhámos 4-3 Uma grande vitória Vale? Igual, muito bons os jogadores Muito aguerridos Não baixam nunca as marcas Caso Felipe Marques Os irmãos Marques São os irmãos Marques Aqui na equipa Os árbitros que aproveitem para mirar os erros que cometem E não querem ser protagonistas do partido Quem tem que ser protagonista dos partidos tem que ser os jogadores Nós outros treinadores Árbitros E tudo o resto Temos que gostar daquilo que estamos a mirar Mira, o Vila Nova fez aqui um belíssimo partido Fomos inteligentes Soubermos jogar taticamente Tivemos a pelota Uma posição de pelota muito boa Organizámos grandes jogadas Penso que fizemos o trabalho de casa Porque tivemos a fazer um trabalho de casa Em que os jogadores souberam assimilar E souberam estar em casa Parabéns a eles Parabéns à Sul-de-Zanau Pela belíssima entrega também que fez Mas a única coisa que eu peço Já que vocês transmitem Vamos dar seriedade a isto Vamos dar seriedade a isto Eu já estou há 4 anos aqui Vejo tantas coisas Que é preciso um bocadinho mais seriedade Porque depois vamos para a Europa E as coisas não são assim Se nota a tua mão no equipo De todas maneras Estratégia Modéstia É um trabalho de ar Os chavalos trabalham muito bem durante a semana Preocupam-se em fazerem cancha aquilo que nós trabalhámos Nós estudamos um bocadinho a Sul-de-Zanau E fizemos aqui 3 ou 4 movimentos Porque sabemos como é que eles jogam Como é que eles pressionam E nós conseguimos neutralizar várias vezes essa situação Mas isso porque eles também são inteligentes E conseguem assimilar essas situações Parabéns à minha equipa Que estou super contente com eles Parabéns ao hockey Esta gente que hoje estava aqui mirando este partido Penso que viu um bom partido de hockey Foi pena o que se passou Mas já é passado Temos mais de 50 minutos para a próxima semana Vem ele de volta depois Sim, próximo viernes Estamos aí Só mais um Mais um partido para jogarmos E estarmos aí para discutir até ao final Música é toquinho? Toquinho Tocar um bocadinho Muito obrigado José querido por tua palavra Nos vemos na próxima semana Valeu Ok, obrigado Tocar um trobes Tocar um bocadinho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma